Alô? 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 Alô, é do puto geninho? Opa, boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Raul. Eu moro aqui na Casa de Repouso. Sabe a Casa de Repouso, que é mais perto do centro aqui? Vovôs Alegres? Não conheço. Bom, rapaz, é o seguinte, ó. Eu queria ver com vocês, vocês fazem o trabalho, é... Tem trabalho, não. Fazem eventinho fechado aí no puteirinho. Que é o seguinte. Eu tô com um monte de velho aqui junto. E a gente quer fazer uma festança, entendeu? Opa, aí sim, hein? É, seguinte, nós tamo em seis, velho. Você achou bacana, né? O mais novo tem 81, eu tô falando sério. Eu tenho 82, eu queria a ajuda de vocês, ó. Que é o seguinte, os velhos tão tudo com dinheiro, aposentadoria gorda, né? Nós vai pagar a puta com o INSS, se é que você me entende. E você tá pretendendo pra qual dia? É, eu queria ver, de repente, pra próxima semana, segunda-feira. Que é o seguinte. Eu queria ver com você se você... Segunda-feira é a folga das meninas, hein? Oi? Segunda-feira é a folga das meninas. E se fosse terça, ou... Ou, de repente, fala pra elas trabalhar, rapaz. Por isso que o Brasil não anda. A mulher não quer trabalhar. Vê aí. Ó, pode ser segunda, terça. Vê um dia que é o seguinte, ó. Quantas garotas você tá querendo? Calma, calma que eu vou te explicar. Eu vou querer quantas der o dinheiro. Pera aí. Seguinte. Calma. Só quer saber de dinheiro. Deixa o véio falar, pô. Já avisa elas que tem que ter paciência com o véio. É o seguinte. Nós tamo em seis. E o seguinte... Quanto você tá disposto a investir, mais ou menos? Calma, calma. Nós tá disposto a investir todo o dinheiro que nós temos. Olha, eu falei com o Betinho, que é o homem da cúmbia aqui da casa de repouso. Ele vai encher os véio e vai dizer que vai levar nós pra jogar dominó na praça. E nós vai cair no ponteiro. Nós quer cair no ponteiro. Entendeu? Tem um que tem uma ponte de safena e falou, foda-se, vou morrer no ponteiro. Que beleza. É. E é o seguinte. E aí... Mas o pessoal vai se divertir bastante, viu? Tem 17 menininhas pra ele. 17. Coisa boa. Coisa boa. Tem pentelhuda que o Aveirada gosta de pentelho anos 80. Ó, é que eu não sei. Eu não sei te dizer porque é... Você não tá vendo o material, né? Bom, tem que saber o material de trabalho. Olha, é o seguinte. Deixa eu te falar. Deixa o vovô falar. Eu tô com os véio e a gente vai botar os véio tudo na Kombi. O Betinho vai cair na bagunça junto, tá? E aí, cada um tem uns três pau pra colocar, tá? Então, três vezes seis dá dezoito. Eu quero dezoito mil em puta e cachaça. Tá, então dezoito, dezoito... Vocês estão em seis pessoas, é isso? É, sete com o Betinho da Kombi. Tá, então se for sete... Cada um vai botar três, vinte e um. É, não. O Betinho não paga. O Betinho não paga. O Betinho ganha salário mínimo. Todo fudido. Eu queria até já chegar dando uma chupada no Betinho. Porque o Betinho acho que é o único que tem ereção, assim, sabe? No seco. Vocês querem... Você consegue oito caixas de Viagra? Não, não. A gente não pode vender esse tipo de produto aqui. Mas você não consegue no esqueminha? Não consegue. Não consegue. É o que a gente tem bastante aqui. É o IJIS que é energético, né? É de bulgo. Se der energético pro véio, véio morre, porra. Tem que dar a bebidinha, mas vai tranquila. Rabo de galo. Coisa da nossa época. Vocês estão pensando em chega a que hora? Vai ter que chegar aí mais ou menos, acho que umas duas e meia da tarde, tá? Olha o seguinte, o cuidador, filhada, olha, o cuidador. O que que é, caramba? Pera aí que eu tô escondido aqui, rapaz. Quer armar uma roda de samba do lado da piscina ou não? Que roda de samba o caramba, rapaz? Eu quero é perebeca e cachaça. Samba, a gente nem ouve. Tem que botar o aparelho auditivo. Aí não quer, bairro. A gente quer, puta, mulher. Faz tempo. Sabe quanto tempo que eu não vejo a xereca? Sabe quanto tempo o vovô não vê uma xereca? Quanto tempo? O Collor tava no poder. Caramba, então faz um tempo, então, pô. Desde 93. 92. É. Olha, já já eu te ligo, tá chegando o cuidador aqui. Um abraço, já separa tudo. Passa pra mim seu telefone, por favor. Pera aí, rapaz, pera aí que tá dando problema. E o seguinte, deixa uma ambulância. Já vê o preço de uma ambulância que eu falei que dois tem ponte de safina. Que a primeira mandiocada morre. Já já eu ligo, pera aí. Ele topou. Mano, mano. Claro que ele topou 18 mil, Didi. Por 18 mil eu levo meu vovô no pudeiro com os véio e tudo. E o Betinho de graça.